Fala pessoal, altarelogiaria.com.br na área, hoje mostrando o modelo aí da linha Séculos Cronógrafo, números arábicos, topo da caixa banhado rosê, pulseira corvinho, mostrador corvinho, muito bonito esse modelo, muito mais bonito do que no vídeo, pessoalmente ele é muito bacana mesmo tá, pulseira dele é aquela pulseira de broada, excelente acabamento, couro legítimo, Séculos, tá vendo, vai tá escrito aqui ó, Genuine Leather, a tampa traseira toda em aço inox, tá, esse modelo a gente conseguiu um preço bem bacana aí pros nossos inscritos, o link de oferta vai tá aqui na descrição desse vídeo, esse modelo acompanha a nota fiscal e vai com a garantia de dois anos junto ao fabricante, ou seja, modelo top, 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 a um preço muito bacana, bem melhor que a concorrência, clica aqui no link aqui abaixo pra conferir tá, sem contar que é um relógio aí que fica muito bonito no poço, pode ser usado pra todo tipo de ocasião, né, aqui o funcionamento dele aqui ó, vou tá passando a medida dele, passando a medida dele aqui pra vocês ó, mede 41mm, tá vendo, ó, se você for contar aqui com a coroa de ajuste de hora ele vai pra 45mm, e o vidro aí a espessura dele aqui ele tem 12.1mm, tá vendo, lateral da caixa bem bacana ó, tem o logo da Séculos na coroa do relógio, tanto a coroa quanto os botões são preto PVD né, um aço inox com esse banho preto PVD que dá esse acabamento black piano que fica muito bonito, tá vendo, lateral dele é banho rosê escovado, todo o topo do relógio ele é banho rosê ó, fica muito bonito mesmo, combinando com a pulseira e mostrador vinho, tá, os números arábicos, o cronógrafo dele é bem simples de se usar, não tem mistério, aqui no segundo estágio você vai ajustar o ponteiro de hora e minuto ó, tá vendo ó, se eu deixar o ponteiro de hora e minuto nesse quadrante de baixo aqui, voltar a coroa estágio zero ó, ele volta a funcionar né, pra você, então quando você puxa ele para ó, tá vendo que o ponteiro de segundo parou, isso aí é pra você ajustar mais precisamente com o relógio digital tá pessoal, tirar o ó, aí o mostrador tem a parcial ali na posição das 15 horas e das 19 horas ele tem uma textura preta né, ele é texturizado e ali o mostrador parcial do cronógrafo ele é vinho, tá, um modelo bem bacana mesmo, então aqui pessoal ó, aciona o cronógrafo novamente, aliás vou voltar aqui pra voltar a funcionar aqui né, tá vendo ó, e o cronógrafo você aciona ele com o botão A, para com o botão A, reseta com o botão B como eu fiz aquele procedimento, eu acabei desalinhando ele, tá, então tem muita gente que faz isso aí, tá usando uma função, pressiona o botão sem querer eu acabei desalinhando o ponteiro do cronógrafo ali, tá vendo ó, então como que você alinha esse ponteiro do cronógrafo, até é bom ter acontecido isso se você puxa no segundo estágio ó, se você pressionar o botão A, esse ponteirinho ele vai pra frente, se você pressionar o botão B ele volta vai pra trás, tá vendo ó, então você alinhou, aqui você volta, agora quando eu pressionar aqui ele vai tá alinhado ó, aí o ponteiro do cronógrafo começa a andar, tá vendo ó, aí a cada 60 segundos que ele estiver funcionando, aquele ponteiro ali que é o acumulador de minuto ele vai pulando de um em um pra indicar que o cronógrafo está ativado por um minuto, beleza, e esse ponteiro aqui ele é um indicador de 24 horas ele acompanha o ponteiro de hora e minuto, então eu vou deixar esse cronógrafo ativado aqui por um pouco mais de um minuto pra você ver aquele ponteiro ali pulando e depois eu já reseto ele a posição original, beleza esse modelo específico a gente vai ter ele nessa cor vinho e vai ter ele também pessoal, a gente vai ter ele também na cor azul tá, então eu vou deixar os dois links aqui abaixo, vou deixar também o link do meu telegram, quem quiser participar lá do nosso canal do telegram o canal tá crescendo muito, a gente já tá chegando aí aos 800 inscritos, 800 participantes, né em pouco tempo de criação aí no nosso canal do telegram, então entra lá se você gosta do assunto relógio que a gente publica muito conteúdo bacana, muito relógio edição especial, muito relógio antigo que você não encontra em nenhum outro lugar, tá, só aqui na alta relogiaria, beleza pessoal então modelo pelo preço, por ter garantia de dois anos, a fábrica confia tanto que você pode ficar aí despreocupado aí por dois anos com relação ao funcionamento desse modelo aqui que a gente tá mostrando no vídeo, tá ó, agora eu vou parar o cronógrafo, ó, deixei o cronógrafo lá que tá ativado por dois minutos eu vou parar aqui, ó, ele parou o ponteiro ali, tá vendo, ó tá vendo, agora eu vou resetar, quando eu apertar esse botão B, aquele ponteiro do cronógrafo vai voltar à posição dos 60 ou do zero e aquele acumulador de minuto ali, ele vai voltar também à posição dos 30, tá vendo, ó então eu vou resetar ele, ó, tá vendo, ó, voltou, vai voltar ali, ó, e lá já voltou, tá vendo então muito bacana mesmo, e aqui, ó, pra quem tem dúvida, ah, mas esse ponteiro tá parado ele não se movimenta aqui, que tá parado no 20 ali, né, que seria 8 horas da noite, né aí ele se movimenta, ó, se eu parar lá no 12 agora, ele vai parar aqui naquele ali, ó pra indicar que é 24 horas, tá vendo, ó se eu continuar e parar lá no 12 novamente aí ele vai parar lá pra indicar que é meio-dia tá vendo, ó, aí seria meio-dia aí, pessoal, pra você usar o passe rápido desse relógio você tem que colocar o ponteiro de hora e minuto no quadrante de baixo voltar à posição zero, puxar no primeiro estágio devagar e girar, ó, tá vendo aí você muda o passe rápido aqui, tá então, excelente relógio, excelente custo-benefício aí pra quem gosta de produto aí, diferenciado a um excelente custo-benefício esse aqui é uma excelente opção, beleza espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal dúvidas ou perguntas sobre esse modelo que a gente acabou de apresentar aqui ou qualquer outro modelo ou marca que a gente apresenta aqui no canal você pode estar entrando em contato conosco aí via WhatsApp o link do meu WhatsApp vai estar aqui na descrição desse vídeo do meu canal do Telegram, do meu Facebook e do meu Instagram, tá bom? então espero que todos aí curtam os vídeos que a gente tem publicado se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades de primeira mão obrigado a todos e até a próxima, valeu!